Ensinar não é transferir conhecimentos, e sim criar possibilidades de apreensão. Paulo Freire. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Uniós. Seja bem-vindo ao meu canal. Bora para mais uma aula? Bora lá. Nessa aula a gente vai falar sobre divisão. Divisão de números naturais. Beleza? Você vai assistir o vídeo inteiro para tentar se apropriar um pouquinho mais desse conhecimento tão importante que é a divisão. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai fazer o 894 dividido por 6. Vamos lá. Vou tentar fazer os passos a passo, né? Para lembrar da continha. Você que não lembra, você que lembra. Para se aperfeiçoar um pouco mais. Vamos lá. Eu selecionei alguns passos e vamos lá. Eu quero dividir o 894 em 6 parcelas. Então com uma multiplicação, uma operação inversa da divisão, uma operação inversa da multiplicação, então eu tenho que saber qual é o número que é multiplicado por 6 chegar próximo de... Primeiro a gente testa aqui a unidade, aqui o 8. Esse número 8. Tá bom? No caso seria 8. Aí você vai ver. Não dá. Dá sim. 8 dá para dividir por 6. Isso mesmo. Porque na tabuada do 6, qual é o número mais próximo que se aproxima do 8? Eu vou falar 1. 6 vezes 1. Aí eu pego 6 e coloco aqui. Que foi o número mais próximo. E eu vou fazer a operação de subtração. E aí eu faço 8 menos 6, são 2. Sobrou 2. Beleza? Dando continuidade, esse número 9 que não foi usado, agora ele desce aqui. Eu vou descer o 9. Isso. E agora ele vai se juntar ao 2, ficando 29. E aí eu faço a multiplicação. Qual o número que multiplicado por 6 chega mais próximo do 29? E eu falo daí o 4. 6 vezes 4 são 24. E agora eu vou tirar o 24, que deu o mais próximo, menos o 29. Vamos ver quantas unidades sobram. 9 menos 4 são 5. E aqui 2 menos 2 é 0. Agora eu vou baixar o 4. E agora eu faço qual o número que multiplicado por 6 dá 54. E tem o número 5. É o 9. 6 vezes 9, 54. Para 54, nada. Veja, nesta conta não sobrou o resto. Ok? Deu zero. Mas poderia sobrar. Quando eu faço a divisão por números naturais. Beleza? O resultado é 149. Bora. Agora um pouquinho, um modelo um pouquinho diferente. Por quê? Se antes a gente conseguiu dividir direto pela unidade, agora a gente vai tentar dividir 240 por 6. E a gente vai ver que não dá pela unidade. Não dá. Então agora eu vou pegar aqui já esses dois números. Correto? O 24 dá para dividir por 6, sim. Então eu pego qual o número que multiplicado por 6 chega perto de 24. 6 vezes 4. 6 vezes 4. 24. Para 24, nada. Aí abaixo esse zero. Qual é o número que tem na tabuada do 6 que dá zero? É o zero mesmo. 6 vezes 0, zero. Para zero, nada. Vamos lá. Próximo. Agora vamos aumentar o grado de dificuldade. 7.922 dividido por 34. E aí a gente vai tentar fazer a conta. Normal. Um pouquinho mais difícil. Por quê? Agora não dá para dividir 7 por 34. Eu vou pegar aqui o 79, que é essa dezena. E aí eu vou ter que fazer do lado aqui. 34 vezes quanto que chega perto de 79? Eu vou pegar o 2. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Se eu pegasse o 3, passava. 34 vezes 3. 3 vezes 4 são 12. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Passa da 102. Então eu vou colocar o 2, que é o mais próximo. 34 vezes 2 são 68. E aí, tirando do 79, que era o valor que eu procurava, vai sobrar 11. 9 menos 8, 1. 7 menos 6, 1. E aí abaixo o 2. Eu já tenho um número bem próximo. O 34 vezes 3 dá 102. Então eu já vou colocar esse aqui. É o 3. 34 vezes 3 dá 102, que dá bem próximo. Beleza? E aí vai sobrar 2 menos 2, 0. 1 menos 0 dá 1. E aqui deu 0. E agora abaixo o 2. E aí qual é o número que multiplicado por 34 dá 102. E eu já sei que é o 3 novamente. 34 vezes 2 dá 102. Para 102, nada. Não sobrou o resto nessa conta. Beleza? Então para o próximo. 7.805 por 42. 7.805 dividido por 42. Então vamos lá. O número mais próximo de 42, que chega perto do 7, não. É do 78, que é maior que 42. E eu vou fazer lá 42 vezes 2, que dá 4. 84. Já passou. Então vai ter que ser o 42 vezes 1, que dá 42, tá bom? Aqui é 4, tá? Opa, 84. Tá. Eu vou colocar 1. 42 vezes 1, 42. Vamos tirar aqui do 78. Vai sobrar 6. E aqui, 36. Isso mesmo. Sobra um número menor que o divisor. E aí eu vou abaixar o 0. Correto? Baixo o 0. 360 dividido por 42. Vamos lá. 42. Vamos colocar um 7. Vamos ver se chega próximo. Vamos lá. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 4, 28. 1, 29. 294. 42 vezes 8. Vamos lá. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 4, 32. 1, 33. 336. 42 vezes 9. Vamos ver lá. Vamos lá. 9 vezes 2, 18. 4 vezes 9, 36. 1, 37. 3, 378. Então passe. O número mais próximo, 336, que é o 8. Ok? Dá 336. E aí a gente vai fazer a subtração. Vou emprestar 10. Vai ficar assim, então. 10 dá 4. Dá 2. E 3 menos 3, 0. Abaixo 5. 245. Eu tenho 42 vezes 2, 245. Vamos ver lá. Eu não tenho 5. Vamos ver aqui o 5 e o 6. 42, né? 42 vezes 5. 5 vezes 2 são 10. 5 vezes 4, 21, 21, 21, 210. 42 vezes 6. 6 vezes 2, 12. 6, 4, 24, 1, 25, 252. Passa, então, é o 5. Deu 210. E o resto vai sobrar 35. Bem, veja, o resto nosso é 35. Ele é menor que o divisor. Como a resposta é só em números naturais, acabou a conta. Beleza? Veja, o divisor, o resto é menor que o divisor. Beleza? Vamos lá para mais um. 75.789, dividido por 189. 75.789, dividido por 189. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Não dá para dividir 7 por 189, que é uma centena. Eu vou tentar fazer centena com centena. E aí, eu vou pegar 189, vamos lá, vezes 4. Vamos ver se dá o 4. 4 vezes 9, 36. Estou tentando mostrar aqui o que eu estou fazendo por tentativa. 8 vezes 4, 32. Dá 35. 4 vezes 1, 4 com 3, 7. Opa! É o 4. Deu quase. Deu 756. Vou tirar. E vai sobrar 1. 10 e 5 é 18. Aí, eu pergunto para você. 18 dá para dividir. Qual é o número mais próximo? De 189, que dá 18. É o 0. É. É 0. 4, 189 vezes 0, dá 0. Fica mais próximo do 18. Isso mesmo. Como ele é menor, eu ponho 0. Mas também a lógica é do 0 aqui. 18 menos 0. 18. Agora, abaixo 9. E qual é o número que multiplicado por 189? Da 189, é 1. E aí, nós vamos ter a resposta. 189 menos 189. É 0. Vamos lá. 22.140, dividido por 170. Bora lá, pessoal. 270. Ok. E nessa conta, a gente tem um 0 aqui no final. Um 0 aqui. Então, nós já vamos cortar de primeiro. Então, fica 2.214 por 27. 27 vezes, vamos pegar um 8. 27 vezes 8, 56. 8 vezes 2, 16. 16 com 5, 21. Está muito próximo já. Então, de 221 para 216 é bem próximo. Então, eu vou pegar o 8. Se eu peguei errado, o resto que vai sobrar dessa conta vai ser maior que 27. Está bom? Deu 216. Menos. Aqui, eu vou me prestar desse cara aqui. Vai ficar um 11 menos 6. Dá 5. 0. 0. Então, 5 é menor que 27. Logo, estava certa a conta. Vou baixar o 4. E 27 vezes quanto? Que dá 54. 27 vezes 2. 27 vezes 2 dá 54. Opa! 27 vezes 2 dá 54. Para 54, são nada. Fechou? Agora, uma divisão bem fácil. Divisão por 10, por 100, por 1.000. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o 200. Vou colocar o 3.500. É um sinal de igual aqui. E vou colocar o 8.000 aqui. E agora, bem simples. Olha, como é dividir por 10, sempre a vírgula está no finalzinho, certo? No início do número. Como eu vou dividir por 10, eu vou botar uma casa. Dá 20. Se eu dividir por 100, como tem dois zeros, eu volto duas casas. Dá 35. E esse aqui, dividido por 1.000, eu volto três casas. Está aí. Uma regrinha bem simples de divisão por 10, por 100, por 1.000. Para finalizar, vamos para um probleminha. Uma costureira distribuiu igualmente 4 centenas e meia de peças de roupa para 45 crianças. Quantas peças de roupa recebeu cada criança? Vamos lá. Centena vem de 100, certo? Então, tá. Como são 4 centenas, são 4 centas. Concorda? Certo. 4 centenas e meia. Metade de uma centena é 50. Então, eu tenho 450 peças de roupa e ela distribuiu por 45. Então, eu vou pegar 450 e vou dividir pelo 45. E vamos lá. 4 não dá para 45. Vou ter que pegar a dezena. 45, qual o número que multiplicado por 45 dá 45? É ele mesmo. É 1. 45 vezes 1, 45. Para 45, nada. Abaixo, 0. E aí, a pergunta. Qual o número que multiplicado por 45 dá 0? É o 0 mesmo. 45 vezes 0, 0 para 0, nada. Sobrou o resto de 0. Sobrou o resto de 0. E aí, nós temos, cada criança recebeu 10 peças de roupa. Beleza, pessoal? Um abraço para todos. Até o próximo vídeo. Curte aí para mim, você que assistiu até o final. Valeu! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.